Som a mulher melancia Tipo cinturinha fina, um bocão GG gigante Som a mulher melancia que rebola todo instante Tipo cinturinha fina, um bocão GG gigante Som a mulher melancia que rebola todo instante A velocidade 5 ensinei pra vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Espera aí, espera aí, espera aí A velocidade sem Mais uma vez Vai Sou a mulher melancia Tipo cinturinha fina, um bobão GG gigante Sou a mulher melancia que rebola todo instante Tipo cinturinha fina, um bobão GG gigante Sou a mulher melancia que rebola todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Peraí, peraí, peraí A velocidade sem Mais uma vez Pai Tchau, tchau.